Yo, 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 salve galera, você está em Futebol de Rua HD, eu sou o Dida, eu sou o Vini, e vocês pediram muito, haha, Dida, fala para o Vini ensinar esse corte da apelação, fala para ele ensinar esse corte da apelação, e chegou o dia, o grande momento, o meu grande segredo, a magia, mentira, antes de tudo, vamos deixar no seu joinha, vocês pediram muito, então a gente pede também, vamos deixar no seu joinha, fechou? Agora sim, Vini, querendo saber o primeiro passo para fazer esse corte aí, que mano, parece que é impossível de pegar, tá ligado? É, muita gente fala, ai, mas a sua perna é grande, tudo bem, minha perna é grande, isso ajuda, minha perna é de um anão, é cara, olha isso aqui, a perna do Dida, é tipo a minha coxa, enfim, esse corte da apelação, ele é bem tranquilo de se fazer, mas tem uns macetezinhos, e eu vou ensinar para vocês hoje, beleza? Bora lá? Beleza, primeiro passo, vai pegar com a sua perna mais forte, no caso, a minha é a esquerda, certo? Então, minha perna esquerda aqui e tal, de boa, você vai se posicionar dessa forma aqui, ó, a bola, tipo, um pouco mais para frente do seu corpo, e o pé de apoio atrás, então, assim, ó, dessa forma, então o meu adversário está aqui, certo? Beleza, o cara está aqui e tal, você se posiciona, prepara a bola e rola ela, primeiro passo, ó, rola ela, vum, sempre na diagonal, para o lado que você vai correr, como eu sou canhoto, eu estou jogando ela para a direita, se você fosse destra, você jogava ela para cá, certo? Mas como eu sou canhoto, eu vou jogar ela para lá, então rolou ela, ó, vum, chupá, Só isso, vocês não entenderam nada, né? Assim, puxa, 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 rola ela, deixa ela correr e pega, dica, sempre que você for rolar a bola, tenta trazer ela de trás, assim, ó, daqui, ó, então, por exemplo, eu vou rolar a bola, eu posso fazer assim e pegar, mas se eu jogar ela daqui, daqui de trás, ó, eu tenho todo esse tempo dela correr e eu pegar, se eu jogo ela, é, daqui, tipo, para frente, Eu tenho que pegar ela mais rápido, entendeu? Então se você estiver mais confortável, você joga ela lá de trás, ó, e pega, ó, assim, chupá, 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 chupá. O segundo passo, que é a manha desse drible, que eu vejo muita gente fazendo Vini, é assim o corte da apelação, Vini, olha esse vídeo aqui e tal, não sei o que É que muita gente faz assim só, a galera faz assim e pega Faz assim e pega Faz assim e pega Tá certo, tá certo Só que vocês estão esquecendo da perna de apoio É a perna de apoio que vai te dar a sustentação para puxar ela e fazer a apelação Ela não sabia disso não, velho É porque tipo, ó, se eu fizer assim, ó, eu fico desequilibrado, tá vendo? Certo Ó, eu vou tentar fazer normal, ó Ó, tá vendo? Você tipo, consegue buscar ela, mas você fica sem equilíbrio, porque a bola tá muito na frente Aí o segredo é, quando você jogar ela, você pisa, dá um pulinho com a perna direita Pra se arrumar, né? Só pra você se arrumar, pra você voltar a se equilibrar Porque quando você rola a bola muito longe, o seu ponto de equilíbrio, ele tá tipo, você tá meio desequilibrado Então pra você ficar equilibrado, você só dá esse... É meio que um passo, só pra você se apoiar, entendeu? Renovando o equilíbrio, renove o seu equilíbrio Renove o seu... Equilíbrio Quando você jogar e dar esse pulinho, vai puxar a bola pra trás e pro lado Então aqui, ó, só esse movimento, ó, pra trás, pro lado Você tá aqui jogando, pra trás, pro lado É bem simples esse, ó Você vai jogar pra trás e vai dar uma chapinha De preferência, sem pôr o pé no chão Então você não precisa jogar, parar e puxar Só puxa e dá o tapa, ó Puxou, deu tapa Puxou, deu tapa Muita gente faz assim, ó Muita gente pega, puxa, pisa e sai Aí já demora muito, aí o cara já, tipo, já se arrumou e já vai te travar Então pra fazer perfeito, é sempre Puxou Bateu Essa batidinha é que vai te dar espaço pra correr, pra cortar Pra chutar pro gol, pra fazer o que você quiser Vou fazer mais uma vez pra vocês, pra vocês verem como é fácil e simples O cortinho da palação, beleza? Vamos lá Rolei, pulinho, saí Rolei, pulinho, saí Se vocês perceberem O tempo de eu dar o pulinho E sair com o pé É quase a mesma coisa Eu não faço, tipo, travado, tipo assim, ó Quer ver, ó Vamos lá Eu não faço, tipo assim, ó Na hora que eu dou o pulinho Você já tá batendo Eu já tô, eu já tô, meio que voltando Pode parecer Nossa, mas meu Deus, é muito difícil isso vir Vou treinar devagarzinho que vocês vão pegar Agora eu vou fazer tudo rapidinho de uma vez só, quer ver, ó Tô aqui jogando Reparem na minha perna de apoio e como eu saio muito rápido, ó Quanto mais longa a bola for, mais você vai enganar se você já vira o Vini fazendo Você já fez até lento mesmo Você faz aquele embargadinho e sai rápido É, tem esse tamanho, é verdade, cara, é verdade, é verdade Eu já vi muito isso, tipo, ao vivo Também tem uma manha Por exemplo, geralmente os caras acham que eu sou lento Porque eu não vou fazer nada Então, o que que eu faço? Eu rolo a bola bem devagarzinho E fica observando só o cara Quando o cara dá a pisada pra pegar a bola Eu saio, ó, ó Devagarzinho Então aqui, ó, tô jogando Aí faz assim, ó Então depende muito do jogo Se o jogo estiver muito pegado, você pode fazer rápido Se o jogo estiver mais calmo, você pode fazer mais devagar Depende muito do seu marcador também Depende de N coisas Dá tanto pra você fazer Como você fazer, tipo Devagar Esse foi o cortinho da Appellation Muito pedido no canal, velho É isso aí, rapaziada Tamo junto Não se esqueçam de deixar o like E comentar o que vocês acharam do cortinho da apelação E nossas redes sociais Está aqui na descrição do vídeo Arroba Dida Freestyle no Instagram E arroba Vinifutz E claro, o nosso câmera Arroba Leonardo Mendes Boa Tamo junto E é nóis Fuuu 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 Fuuu